Olha a caneta brisando Opa! Galera, vou falar a verdade pra vocês, mano Hoje eu estou gravando esse vídeo na raça, mano Como assim, Negrete? Rapaz do céu, mano Mano, eu não sei o que eu comi, mano Tô zoado, mano Daqui a pouco, depois que eu gravar esse vídeo aqui Vou no Upa ou vou a algum lugar aí Que o negócio tá osso, mano Uma dor de estômago Vontade de, sabe, de... Você se sente meio fraco Hoje eu tô zoado, mano Mas beleza, vamos lá, vamos lá Que hoje eu vou tentar gravar aqui pra vocês Aí você é tenso, mas eu vou tentar Bom, galera, o que que teve aqui de bom pra gente, né, rapaziada? Teve aqui os jogadores aí nossos aí Que há condições físicas dos nossos jogadores Leonel Messi voltou a ser A Cristiano Ronaldo B, Neymar B, Lewandowski Muito bom, tudo A Então vou filtrar aqui, ó Vou colocar no meu time Esses daqui são jogadores do meu time Que estão com condicionamento físico bom Então, cara, bastante gente aqui no meu time Tá com condição física muito boa E isso é bom e interessante, né Aí temos aqui também os piores, né Cadê? Aqui, ó Essas aqui são as piores do meu time Tem aqui Benzema Cara É... Benzema, na verdade, nunca joguei com ele E o resto aqui também quase nem jogo, né Isso aqui é interessante, galera Você sempre tá olhando isso aqui Principalmente na hora de você estar jogando aí no online, tá? Bom, o que mais que teve aí, cara, de mudança? Vou pegar minha recompensa aqui Não sei se tem moedas MyClub pra me receber Tem Tem moedas MyClub Tem os prêmios Beleza, show demais Tá balançando um pouco aqui a câmera aqui Mas vamos lá 14.000 GP Mais 10 olheiros E 110 moedas MyClub Que foi a gente finalizando aí O Match Day, né Match Day também Tô jogando bastante Tô num nível bastante interessante também E é isso aí, galera Vamos lá Ver o que que tem de interessante aqui pra gente Primeiro, galera Vou botar aqui no meu time Pra vocês verem, né Então, rapaziada Esse daqui é meu time de destaques Tá ligado? O que eu queria hoje É um lateral esquerdo Pra fechar minha lateral ali Esse lateral aqui Ele é muito bom Porém Ele sobe muito pro ataque Então eu queria outro no lugar dele Vocês podem ver aqui Ele é um lateral bom, cara Ele é bonzinho O problema é que ele sobe muito pro ataque E o resto do time tá bacana Tá legal Mas, tipo Se viesse ali Parece Que aquele Messi ali Parece, galera Parece que ele é melhor do que esse aqui, ó Mas eu não sei se é verdade, né Vamos ver agora Depois aí Que a gente Tirar ele aí, tá Bom Vamos lá Vamos lá Deixa eu mostrar meu time aqui De bancos e reservas Deixa eu tirar aqui, ó Aí eu tenho o Aubameyang Tem o Lukaku Tem um bom time, cara Bom time aqui Tô gostando Vários jogadores legais Então vamos lá pra box Também, né, rapaziada Não esqueça aí Qual foi o jogador Que vocês conseguiram tirar E já comenta aí Qual foi o jogador Que você conseguiu tirar E, mano Hoje tá tenso, hein, velho Vocês podem ver que até Meu 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 jeito de falar Hoje tá mais diferente Do que os outros dias, né, mano Nossa, tô muito ruim hoje, cara Muito ruim mesmo Tô mal mesmo, galera Então vamos ver Hoje não tivemos box draw Tivemos só jogadores de stacks mesmo Temos aqui É Jogadores de stacks aí Do Japão Temos aqui Um monstro Iniesta Monstro demais Vou dar um giro aqui, rapaziada Nesse aqui Porque eu acho muito interessante O Iniesta Ele é top pra caramba A galera pergunta Ah, né, cara Você esquece de colocar As vezes no jogador Então tá aqui, ó As habilidades do Iniesta Muito, 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 muito bom, cara Muito melhor Que alguns jogadores De stacks meus aí E temos aqui Os lendas, né, mano Temos aqui Eu tenho aqui já o Cruyff Tenho também o Figo Bom também Luiz Figo E temos mais dois novos Legendes aqui, né, rapaziada Temos esse novo Tem esse aqui O Van Der Vaat Muito bom O Holandês Top demais Acho que é o Holandês Ele Mas ele é muito top, galera Joguei bastante com ele no Play 2 E temos outro tacante aqui Muito bom também, galera Muito bom também Top demais O problema é que Tá vindo bem poucos legends aí, né, rapaziada Pra gente abrir, né Então o que eu vou fazer hoje Vou dar Dois giros aqui Nessa box aqui Tentando tirar esse lateral Né Que esse lateral aqui Já é melhor do que o meu E também Em busca do Marquinhos Mano Na verdade Se de Messi Baba Minang Tá ótimo Beleza Não esquece de comentar Qual foi o jogador Que você conseguiu tirar E lembrando também, né, rapaziada Que o Cuba aqui, ó Ele tá excelente, mano Ele vai até o nível 57 59, mano Então se vocês deram uma olhada aqui, ó Ele já tá bom, cara É um jogador bola ouro Interessante aí Pra tá tirando ele aí, tá Não esquece de comentar Tamo junto Deixa like, galera Hoje eu tô Muito zoado, galera Muito zoado mesmo Então vamos lá Vamos contratar aqui Vamos lá Vamos contratar Se vier a Baba Minang Tá bom Se vier a Messi Tá bom Se vier os laterais Tá ótimo Então vamos lá Vamos ver quem é que vai vir Hoje, rapaziada Olha lá Da Inglaterra A Baba Minang Certeza Não é Quem será esse moreno? Hum, camisa 11 Não sei quem que é, não Quem que é esse cara aí, velho? Não sei quem que é Já começou bugando tudo já Um MLE, né? Meia de ligação esquerda Vamos ver os atributos dele aqui Provavelmente isso aqui Não vai nem entrar no meu time Para falar a verdade Vamos ver se ele é bonzinho Pelo menos, né? É Meia boca, né, galera? Dá pra colocar ali Pra Farmar uma GP Mas Não vai entrar muito No meu time, não Então bora lá Para mais um Vamos ver quem é que vai vir Vamos ver Vamos ver quem é que vai vir Olha lá Olha lá Ixi Tô vendo tudo já, hein, rapaziada Mais um Bola Ouro Não, Bola Preta Será que é o lateral? Não Número 25 do Bayer de Monique Não, não é nem no Bayer de Monique, cara Rapaz do céu Hoje tá bugado, hein? MLG Palacios Show demais Mano, não sei nem por que eu falei Bayer de Monique Só porque eu vi o carinha de vermelho ali E achei que era É o Bayer de Vekilce, né? Nada a ver com o Bayer de Monique Lixo Não gostei, galera Não gostei Não gostei Não vou nem usar esse cara aqui, velho Na moral Então, último giro Vamos lá Vamos ver quem vai vir aqui Pra gente Mano, provavelmente vocês conseguiram tirar jogadores melhores do que eu, hein, mano Certeza absoluta, rapaziada Certeza absoluta É da Inglaterra Não, Bola Ouro não Opa, Bama Young Tá bom Pelo menos um, né? Pelo menos um, tá bom Show demais A Bama Young Bom pra caramba Eu tenho ele já Mas sempre bom ter mais um Caso leve um cartão Algo do tipo, né? Beleza, galera A Bama Young Show demais Deixa eu ver agora aqui Vou dar um giro aqui, galera Vou em busca do Iniesta, mano Vou em busca desse Iniesta aqui, velho Na moral mesmo Eu acho ele um excelente jogador, mano Faz tempo que eu tô querendo tirar ele, mano Então vamos lá, rapaziada Desejem boa sorte Será que vai vir o Iniesta, mano? Será? Olho no lan Certo Vai, vem, vem Vem, vem Iniesta Vem Ixi, rapaz Será? Será? Ah Ah, mano Muito obrigado, Konami Muito obrigado, Konami Muitíssimo obrigado, mano Eu amo o Iniesta, mano Ganhei meu dia hoje, hein, rapaziada Na moral Ganhei meu dia hoje, mano Cês é louco Esse cara aqui é pica demais, mano Top demais Curto pra caramba esse cara aqui, velho Show demais, rapaziada Se a gente conseguir bater, galera Mil likes Mil likes nesse vídeo aqui Eu vou gastar 400 500 MyClub 500 MyClub nesses Legends aqui Fechou? Vamos ver como é que ficou nosso time em destaque lá agora, rapaziada Então, rapaziada Está aqui nossos novos contratados, né? Temos aqui É O Bameyang, né? Eu tenho ele aqui já no banco de reservas, ó Deixa eu fazer uma comparação, rapaziada Esse meu Bameyang aqui Ele é nível 22 Certo? Está no 16 Esse daqui Se for nível 22 também É a mesma coisa Mesma coisa, rapaziada A Bameyang com o Bameyang Não, não Calma aí Coloquei errado Coloquei errado É isso aqui, ó Ei, Negrete Você é doido mesmo, hein? Está aqui, ó Não, esse aqui é menor Bicho, menos ainda Só que aqui ele está 93, né? Não sei Depois eu vou ver certinho Ver qual nível que ele vai chegar Mas está bom, cara A Bameyang aí 93 Show demais, atacante Show de bolas E também o Iniesta, né, rapaziada? Queria muito tirar o Iniesta aqui Tirei Ele é bom pra caramba Já vai ficar aqui no meu banco de reservas Porque ele é excelente, mano Excelente Vou colocar aqui Tem muito atacante aqui no nosso time Vou tirar o Lukakão Que está meio zoado essa semana Mas é isso aí, ó Fechou Agora ficou um time bem bacana Beleza, rapaziada? Então é isso aí Não esqueçam de comentar Qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar aí E eu, cara Vou falar a verdade Se eu tivesse tirado um Messi hoje Seria O giro perfeito, tá ligado? Mas tá bom Tá bom É isso aí Tamo junto, rapaziada Fiquem todos com Deus Agora eu vou partir daqui Pro Upa, mano Porque o negócio está louco Estou com dor no estômago Doer de cabeça Você é louco, velho Então, tipo assim, galera Deus abençoe o dia de vocês Muita saúde Muita saúde O principal é saúde E o resto a gente corre atrás Beleza? Tamo junto Excelente dia pra vocês Amanhã estamos de volta Se Deus quiser Tamo junto, rapaziada Forte abraço Falou Fiquem todos com Deus Falou E eu fui Fiquem todos com Deus 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 Fiquem todos com Deus